Eu tô com um prato de linguiçinha frita aqui, com farofa e uma cerveja chamada Domingos. Amarga para um caralho. Se eu soubesse eu tinha trazido uma Budweiser, mas tá bom. Vamos pra mais um vídeo comentado? Então vambora. Isso daí já é lá dentro do mega prédio, né? Foi depois de eu ter feito aquela missão do resgate da mocinha lá, que tá na banheira de gelo. Aí você volta aí pro apartamento pra poder fazer os ajustes, etc. Todas essas partes do apartamento, elas vão ter que ser modificadas. Não dá pra deixar desse jeito. Tem que dar um propósito pra esse computador. Eu me lembro que tinha muita especulação se a gente ia poder ver filme, mesmo que filmes curtinhos, né? De repente um desenho de 5 minutos, de 2 minutos. Se a gente ia poder jogar um guente da vida. De repente até mesmo o guente. Se a gente ia poder tentar entrar na DeepNet. Tá certo que a DeepNet tem que ter aquele equipamento todo que eu já falei pra vocês. Mas de qualquer forma você poderia tentar algo superficial. E esse computador na verdade é pra você ler alguns e-mails. Você lê uns e-mails, recebe umas mensagens. Eu já falei a respeito da sala de armas. Eu falei a respeito do banheiro. A própria cama. O apartamento em si. Seria interessante você poder decorar. Eu acredito que essas coisas vão vir. Pelo menos eu acredito. Só não sei quando. Se não vierem. Vai ser um tiro no pé e um puta de um desperdício. A City Project não pode dar um mole desse. Tá tudo aí. Tem um espaço pro crescimento aí. Esse armário, por exemplo, eu tinha na minha cabeça que ele seria bem maior. E que à medida que você fosse guardando roupas, elas iam aparecendo aí. Pode parecer irrealista pelo tamanho de itens. Roupas que você pode ter. Mas não é um negócio tão complicado de fazer. Basta você fazer um armário. Inclusive esses armários existem nos dias de hoje. Daqueles que a roupa gira dentro do armário. É um sistema mecanizado. E aí você fica vendo sempre de 5 em 5. Aparece em 5 ali. Você gira. Vem mais 5. Como as estandes na casa do Gerald. Que você pode... Você tem lá 5 estandes, se eu não estou enganado. Estandes. Você pode botar as tuas armaduras favoritas. Esse é um sistema parecido aí. Eventualmente o meu personagem vai começar a aparecer com o cabelo. Ele, nesse momento do jogo, ele aparecia careca. Foi algum pet que resolveu isso aí. Tomar panho de roupa. Opa, não dá, né? Tem que consertar essa parada aí também. Os programas de TV precisam dar uma trabalhada neles. Seria interessante você poder mudar o ângulo com que você assiste a TV. Isso seria muito legal. Na moral, o clima tá todo aí. Tá todo aí. O clima cyberpunk tá todinho aí. Eu não me lembro agora o nome do filme, se eu não tô enganado, era com o Tom Cruise. Que ele voltava pra casa dele e tinha a memória holográfica da esposa dele, que tinha morrido. Acho que ela tinha sido assassinada ou assaltada e acabou morrendo. E aí tem uma hora que ele fica puto com um holograma e fala assim, você não existe. Você é só a merda de um holograma. Eu queria minha mulher. Um momento ali que ele perde a paciência com aquela ilusão toda, né? Da tecnologia. E não sei porquê, esse filme não sai da minha cabeça. Toda vez que eu tô nesse cantinho do apartamento, eu acho que é pela iluminação. Essa luz meio azul, ela meio que cria uma memória afetiva em mim, que eu lembro imediatamente do filme do Tom Cruise. Eu tenho quase certeza que era o Tom Cruise. Até porque o próprio holograma era em azul. Eles gostam muito de usar essa cor azul nesses negócios assim. Não sei porquê, tem uma cara meio de futurista. Deixa eu, antes de começar o programa aí, Deixa eu só tirar uma coisa chata da mesa logo. Deixa eu varrer essa porcaria pra fora de casa. Vem um comentário de um bobo. Adoro falar desses bobos. O cara fez questão de vir aqui pra dizer o seguinte. É, você com certeza não jogou Red Dead Redemption 2. Pra tá achando esse jogo bonito. Cacacá. Olha o nível da argumentação da galera. Pronto, chega de falar de bobo. Falar de bobo é legal, mas chega, né? Vamos falar de cyberpunk que é melhor. Não sei se vocês repararam, Mas tem um canal da TV que é só propaganda. Lá vamos nós. Lá vamos nós ver esse maluco aí de novo. Ah, olha aí, ó. Deixa eu só ver uma coisa aqui rapidinho. E aí a gente fica sabendo como é esse quadro inteiro, né? Porque aí fica... Eles mostram tudo. E era mais ou menos o que todo mundo tava achando que era. A única diferença é que tinha gente levantando a hipótese de talvez esse cara, Esse veterano de guerra, Talvez ele não quisesse estar aí, mas sim ele queria. Tem muita gente ignorante, né? Eu ia falar humilde, mas humildade não tem nada a ver com isso. A gente é ignorante mesmo. Que acredita nesse tipo de pessoa. Igual esse apresentador aí. Acredita que eles querem realmente fazer o bem. E na verdade... Na verdade até talvez os caras queiram fazer algum bem, Mas... Sem câmeras apontadas, sem audiência, A gente nunca sabe ao certo se realmente O cara tinha intenção de fazer algo bom. Ou se era pela grana e pela fama. O lado bom disso tudo É que a minha japonesinha vai aparecer daqui a pouco. O que é que a minha japonesinha vai aparecer daqui a pouco. As caras e bocas que esse fila da puta Desse apresentador faz É muito nojento, cara. Olha ela aí. Porra, que cavala de mulher, viu? Puta merda. Eu recomendo a vocês de vez em quando, não toda hora, Mas de vez em quando, pare e assiste. Tem umas coisas legais nesses programas aí. As propagandas são... As propagandas, cara. Puta que barulho. Dá uma olhada nessa propaganda. Eu falei... Ah, cortou. Acho que fui eu que mudei de canal. Aquela propaganda do tiro ao alvo lá, Eu falei daquela corporação com vocês. É até uma corporação que vende armas. Se não me engano, é ucraniana ou russa. 30% dos recomendados de game 5. Estou sentindo cansado? Ficou? 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 Não mais. Experimente todos os 16 novos flavors e... Mixe isso! Ei, você aí. Sim, estou falando com você. Você está conseguindo o que você quer? Não, não, não. Deixa eu pensar. Fim de uma tuba? Rússia de água? Olha, esse canal que a gente está assistindo agora é só propaganda. Ele oferecendo um final de semana numa estação espacial, se não me engano. Eu acho que tem um probleminha. Tipo assim, é imersivo, mas eu gostaria que o som da TV fosse um pouquinho mais alto. Eu entendo o que eles deixaram no volume. E com esse efeito no áudio, deixaram um pouquinho de ruído. Não deixaram tão puro. Para realmente você ter a sensação de que você está assistindo uma TV. Mas eu gostaria que desse pelo menos para você ajeitar o volume. Tivesse um comando para aumentar ou diminuir o volume. Seria legal. Não deve ser tão complicado. Quando eu falei com vocês que eu realmente mergulho na experiência. E eu paro para observar tudo que o jogo tem para mostrar. Eu não estou mentindo, não. Eu realmente paro para assistir um pouco de TV. Para ver qual é. Eu fazia isso em GTA 4. Fiz isso em GTA 5. Porque eu não faria aqui. Existem coisas legais passando na TV. E se eu não estou enganado. No dia específico. É um assunto só. Aí para você ver um assunto novo. Você tem que esperar o outro dia. Que o jogo vai contando o tempo. Mesmo que você não durma. O jogo vai contando o tempo. À medida que amanhece. Anoitece e tal. E aí os programas vão mudando. Vão se renovando. E eu acho. Que eles mudam o programa a partir do momento que você para para ver. Seja no elevador ou na TV. Eu acho que não tem como você perder um quadro do programa. Se você não assistir no dia. Eles empurram para a próxima vez que você assistir TV. Seja onde for. Eu acho. Olha essa Night City. Essa cidade de noite é um negócio incrível. Eu falo para vocês. Quando eu... Se eu estou dizendo para vocês que eu paro para ficar admirando a paisagem. Não é mentira não. Vocês estão vendo aí. Gameplay. Vocês estão vendo. Eu faço isso. É relaxante isso para mim. Totalmente relaxante. Eu queria que tivesse uma opção. Para você fechar a persiana. Mas deixar um espacinho aberto para entrar um pouquinho de luz. Qualquer opção no momento é ou fechar tudo ou abrir tudo. Eu gostaria de ter um meio inteiro. Eu gostaria. E aí E aí E aí E aí Eu jurava que essa maquininha Que apareceu aí Era o tipo da máquina Que você podia chamar um companion Tipo um garoto de programa Uma garota de programa Eu achava que era pra isso essa máquina Não sei porque eu tinha entendido Que ela funcionava dessa forma Essas partes que eu estou mexendo no inventário Se vocês quiserem que eu pare de adiantar É só botar no comentário Eu adianto Porque é um negócio assim É mais interessante pra quem está mexendo Do que pra quem está vendo Eu acho E eu mexo pra cacete nesse inventário Puta merda Imaginem todo esse momento Que vocês estão vendo eu mexendo no inventário Estivesse assistindo tudo isso em tempo real Na velocidade normal Melhor dizendo Eu testo tudo Eu vou comparando as peças de roupa Pra ver o que está melhor O que não está Nem sempre eu vou Pela Pelo valor Às vezes eu vou Pelo visual Se eu tiver Por exemplo Uma de 65 De proteção E outra de 70 Só que a de 65 Tem um visual Foda De 70 Nem tanto Eu vou na de 65 Não estou nem aí Eu ganhei um sutiã Eu ganhei um sutiã Meio bustier Rosa Que dava uma puta De uma proteção Pra mim E eu tinha um sobretudo Foda Meio prateado Que dava um pouco Menos de proteção Porra Eu não pensei duas vezes Eu fui no sobretudo Cara Mas não teve nem Nem dificuldade Pra tomar essa decisão Próximos Oh, meio Você já me sedia? Não importa Às vezes você vai se para Eu acho que eu fosse Eu me encontrei algo quando eu peguei naquele bioma do corpo. Não sei... Neurovirus, ou... Preciso ver Vic. Deixe ele me dizer o que tem a minha cabeça rolando e a minha cabeça churrando. Ok, deixe-me levar você. Eu trouxe você um passeio. Peguei algumas pedras e me enviaste lá. Esse apartamento... Ele segue uma ideia de loft. Ele não tem parede, não tem quarto definido. Ele é um grande quarto. A sala, a sala de jantar, o banheiro, o quarto de dormir, né? É tudo o mesmo ambiente praticamente. A não ser a sala de armas. Que tem um isolamento acústico apropriado. E que está sem função no momento. Eu gosto dessa ideia de loft. É uma ótima ideia. Eu pretendo um dia morar num loft. Ei, V. Regina Jones aqui. Se você está procurando trabalhar em Watson, dê-me uma chamada. Como você me encontrou? Como eu não sabia meu nome? Eu sei onde conseguir minhas informações. Você poderia me chamar de coletor. Depois, V. Olha. Eu preciso de um amigo. Pai e pôr um pedaço. Pau... Pai e pôr um pedaço pra mim. Veja, eu estou procurando um amigo. Eu acho excelente que tem um Um elevador Eu acho que aquilo ali é um elevador Em manutenção Essa ideia das coisas serem sujas E quebradas Ali por exemplo no chão tem poça de sangue Tá isolado pela polícia Essa ideia De um local que era pra ser perfeito Com tecnologia avançada E você vê esse contraste de imperfeição Eu acho isso foda Isso é muito foda Esse pra mim foi um dos grandes problemas Da trilogia 1, 2, 3 Do Guerra nas Estrelas Era tudo muito limpinho Tudo absurdamente organizado Não tem como Sociedades que crescem dessa forma Muita gente Mega prédios Espaços assim Com muitas culturas diferentes Vai dar merda Vai dar merda mesmo O próximo stop está na sua porta Night City Expecto o desespero É tudo uma espécie de sangue É tudo uma espécie de sangue Porque sua vida está valendo 9999 Trauma Team Não esqueça Você vai dar uma espécie de sangue Você vai dar uma espécie de sangue Eu olho para esses policiais Eu olho para esses policiais E me lembram policiais brasileiros Você tem aqueles corruptos de merda E você tem aqueles que tentam fazer a coisa certa Só que eles são pura bucha de canhão Eles são mal equipados Eles não necessariamente são respeitados No Brasil é até pior Porque tem aquela galera da hipocrisia Que fica defendendo os outros Os criminosos Como se eles fossem vítimas E fica culpando a polícia Dizendo que a polícia é genocida Isso é aquilo Mas enfim A polícia de Night City Em alguns aspectos Me lembrou demais A realidade da polícia brasileira Eu fiquei ouvindo conversas De policiais Se você parar você pode ouvir eles conversando Você vê que muitos Realmente são corruptos Mas tem os que Abaixam a cabeça Porque não querem morrer Querem voltar para a família Porque sabem que não podem fazer absolutamente nada É triste Parece que é uma realidade Segundo o Cyberpunk Que não vai mudar tão cedo Houve uma época Acreditem Acreditem no que eu vou dizer Vocês que são um pouquinho mais novos Houve uma época Em que as crianças diziam Eu quero ser policial Em que a farda Trazia consigo respeito E admiração Essa época existiu Não existe mais Não existe mais Se inscreva no canal. O que? Impressionante você imaginar isso, né? Olha como esses mega prédios, eles são praticamente uma sociedade orgânica à parte da cidade. Você tem mendigo, você tem comércio, você tem a polícia, você tem tudo aí dentro. Eu acho que eu falei disso em um dos meus vídeos de Loh. Dependendo da sua ambição, da sua cabeça, você sequer precisa sair do mega prédio. Você pode perfeitamente viver sua vida dentro do mega prédio. Sem nunca sair pra nada. A sua vida inteira. Consegue imaginar isso? Um lugar que é tão vasto. Tão fisicamente grande. Que oferece tanta coisa pra vocês. Que você sequer precisa sair dele. Uma mini... Uma micro cidade. Uma micro sociedade dentro de um prédio. É, na verdade, até um pouco triste isso. Que queres? Que queres? Aqui eu tô olhando tudo. Tô tentando prestar atenção nas conversas. Eu tô vendo o chão manchado de sujeira, saco de lixo. Tô reparando as lojas de comida. Nos comerciantes. Na galera. Na roupa da galera. Ah, assista. Você vai se apressar. Eu tô observando tudo. Eu tava doido pra entrar em Night City. Não vou comentar os problemas do lançamento agora. Deixando os problemas do lançamento de lado. Eu tava doido pra entrar em Night City. Aí eu vou entrar nesse lugar e vou sair correndo? Não vou olhar pro meu lado? Não vou prestar atenção nas coisas? Não, né? Deixa eu curtir aqui a minha cidade. Deixa eu curtir o cenário. Deixa eu ver essa galera que fica malhando de calçadinhas. Um bando de doido. Nunca vi isso. O que você quer dizer? Como você gosta de meu novo pãozinho bag? Ele me deu um next-gen ass-whoopininho. Ele me deu. Eu vou me curioso para ver como ele se lidou com o likes de V. Então, como você vai? Como vai? O que vai? O que vai começar? Não vou assistir. Vou fazer notes. Malone vs. Hernandez. Não. Nosso amigo de Chrome aqui não assiste a TV. Não se fala com ele. A única forma que ele se comunica é com os seus filhos. Onde você conseguiu ele, amigo? Na rua. Viu ele me olhando com esses grandes e sad olhos. Então, eu levou os quatro pups. Viu ele? Viu ele? Viu ele? Não. Por real. Vocês conseguem reparar que esse robô tem um esqueleto por baixo dessas almofadas? No começo eu achei que a almofada era parte dele, mas não é. As almofadas foram colocadas no robô. Para que ele possa lutar sem machucar a pessoa com quem ele está treinando. Aliás, as missões de luta desse Fred, eu não fiz nenhuma. Eu tentei fazer a primeira contra os gêmeos. Eu tomei a surra. Aí eu tentei uma segunda vez. Tomei a surra. Aí deixei o jogo para lá. Voltei na missão bem mais para frente. Tentei de novo. Me ferrei de novo. Eu tenho que evoluir na árvore de habilidades lá o corporal. Senão eu não vou conseguir lutar não. Bem-vindo. 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 Deve estar com 60 horas. Deve estar chegando a 70 horas. É a falta de pudor na sociedade. De cyberpunk. Pudor zero. As pessoas não tem vergonha nenhuma. Tanto é que algumas roupas. Eu já vi mulheres e homens também usando. É com a bunda para fora. É tapando só o bico do peito. Seio inteiro. Amostra. É pudor zero. É uma característica. Não sei como é que eu chamo. Qualidade. Talvez. Uma limitação. Não sei. Mas enfim. É uma característica humana. Que basicamente se perdeu. Nessa cultura. A não ser que eu vá em algum subdistrito. Que as pessoas ainda tenham pudor. Mas pelo que eu venho observando. O dor não é mais uma qualidade. Digamos assim. Presente no ser humano. Eu nunca vou esquecer uma menina que eu conheci. Deixa eu começar de novo. Eu nunca vou esquecer uma menina que eu vi dentro do metrô. É. Em Vancouver isso. E ela. Ela era. Era uma loira. Ela era até bonita. Magrinha e tal. Não tinha muita bunda. Não tinha muito peito. Era mais minhonzinho. E era um pouquinho alta. E claramente. Ela era. Uma pessoa mais pobre. Tanto na forma dela se comportar. Você percebia isso. Como na própria roupa dela. Mas uma coisa que eu achei muito interessante. E me chocou na época. Foi justamente a falta de pudor dela. Porque ela estava com uma calça dessas de. É. Tipo calça de malha. Como é que eu vou explicar. Como se fosse um moletom. Aliás era um moletom que ela estava usando. Calça. Só que ela puxava a calça. Para baixo. Mais ou menos ali no limite. Antes de aparecer a bunda. E. A xoxó. E ela puxava a calcinha dela. A cor de rosa choque. Bem para cima. Então a calcinha dela. Ficava aparecendo. E ela. Tinha uma. Assim. A feição dela. Era. Muito brava. Olha. Parece que ela estava pronta. Para discutir com alguém. Discutir com alguém. Seja pela maneira que ela estava vestindo. Se vestindo. Ou pela maneira que ela se comportava. Não sei. Mas foi a primeira vez que eu vi uma pessoa assim. Bem. Acho que a palavra seria despudorada. Em público. Eu não me lembro de ter visto outra pessoa. Num estado normal eu digo. É. Resolvendo mostrar a roupa de baixo assim. Numa boa. Eu não lembro. Se eu vi várias vezes. Se isso é comum. Eu realmente não estou lembrado. Mas eu me lembro que me marcou muito essa menina. Ela parecia que estava pronta para discutir. E cair na porrada com alguém. E olha que o canadense. O canadense tem um pudor do cacete. É um povo bem diferente do americano. Eu não sei se a mulher. A enfermagem. A mulher era da raiz. E um padrão. A alma boa. A gente tem um padrão novo. Eu quero que a gente tenha falado na cidade. A mulher que fez com o Cacete. E a uma forma de desenvolvimento. A mulher que fez uma espécieira. A mulher que fez uma empresa para que fez com a feita. Eu não estou rindo Não sou eu É um ator Eu não sei se essa mulher Tem uma voz Demoníaca Se é um cara Usando uma máscara O que é que aconteceu ali Porque nem a boca mexeu Até então Nesse momento do jogo Eu não estava percebendo Os problemas ainda Bugs em relação a Uma série de coisas, como por exemplo A boca não mexer Então eu fiquei em dúvida ali Se era uma pessoa que botou uma máscara E estava falando por trás da máscara Uhum Uhum Olha o que que eu falei Olha aí ó A mulher A mulher Ela quer fazer o trabalho dela De policial E o cara O cara está dizendo para ela Max Tech Tem condição de bater de frente Com essa galera A gente não Porra Então você pode olhar Para esse cara E falar Que cara merda Que cara merda Que não quer fazer nada Porque ele está dizendo para ela Assim Você precisa me ouvir Abaixa a tua cabeça Fica quieto E me ouve Não A gente não pode se meter Com essa galera Ficar dando uma de herói Você pode olhar O que esse cara está dizendo Esse policial E falar assim Que cara merda Que oficial de merda Por que que esse filho da puta É um policial Ou você pode Passar por cima Do seu julgamento Do seu pré-julgamento E tentar entender E tentar Demonstrar empatia Pelo que ele está dizendo Porque o que ele está Passando para ela Pode ser a princípio Um péssimo conselho De um bosta De um covarde Mas também pode ser Encarado como conselho De um sábio Que está nessa Muito mais tempo que ela E não quer ver a mulher morrer Porque o que ele disse Ali em outras palavras É o seguinte A MaxTech Tem toda a condição E aparato Técnico Para poder bater de frente Com qualquer um E voltar vivo Para a família Voltar vivo Para casa A gente é bucha de canhão Foi basicamente Isso que ele disse Essa mulher ficou Me encarando Eu fiquei esperando Para ver se ia rolar Alguma coisa E não rolou nada Ficou só nessa De encara, encara, encara Cerveja está começando A fazer efeito Estou sentindo Minha língua meio dormente Minha boca está ficando Meio mole já Eu sou fraco Para cacete Para álcool O que é o problema? O que é o problema? Isso ainda sou eu Tentando aprender As mecânicas do jogo Se você está acompanhando O detonado Sem comentários Você pode estar meio Pô, o que está acontecendo? É porque o comentado Demora mais tempo Para eu fazer Porque eu preciso Ficar assistindo E fazendo os comentários Em cima do que eu estou vendo Então ele costuma Demorar muito mais Por isso que ele sai Mais devagar também Oh personagem legal Esse Jack velho Sit down Let me finish this Then we can drop in On Senor Vector I didn't figure you As a type of Asian Would have thought You'd find it too Exotic What do you mean? What's there not to like? Noodles? Check? Synth sirloin? Check Get some more Chile action Up in here And you're looking At Mama Wells Signature Sopa de Fideiros Ha ha Mentioned something About a surprise Yesterday Am I remembering right Or just had a brain fart Probably both Cause you usually forget shit But it just so happens I think I might have bagged This is a sweet ass J.O.B. Go on I mean Maybe it's not as big as that But Just said he's fronted by a little nose Vocês sabem usar chopsticks? Esses palitinhos aí Pra comer comida japonesa Ou chinesa Ou seja Vocês sabem usar? Eu sei Eu treinei tanto Me forcei tanto Entre aspas A usar isso Que eu virei até Relativamente um cara bom Nessa parada aí Viu? Eu conversei com um chinês Que virou pra mim E falou assim A sua técnica é perfeita Aí perguntou se no Brasil A gente comia Comida Enfim Qualquer comida Com chopsticks Eu não sei Como é que chamam Em chinês Esses palitinhos No Brasil O pessoal chama de Pauzinho Palitinho Lá Eles chamam de Chopsticks Eu falei que não A gente usa garfo e faca Mas é que eu treinava muito E eu treino mesmo Eu treino Uma vez por semana Uma vez a cada 15 dias Eu treino Porque eu gosto Depois que você pega o jeito É tranquilaço Só que tem um segredo Não é a mesma coisa Comer arroz chinês Arroz japonês Ou arroz brasileiro O arroz americano O arroz espanhol O arroz deles lá É o tipo do arroz Unidos venceremos É bem mais tranquilo Você comer com palitinho Mas não é Unidos venceremos Porque foi mal feito não É porque a forma de fazer Mesmo o arroz deles Ele fica todo empapadinho É gostoso pra caramba Mas tem essa diferença aí também Mas eu consigo comer Qualquer coisa de boa Com palitinho Qualquer coisa Deixi é um real Deixi é um negócio Quando se trata de fixos Não me falem Não tem nada contra o padre Ou o Wacaco Mas Deixi É o seu nome É o seu nome Eu tava conversando ontem Com um inscrito Eu acho que ele é inscrito No Youtube E a gente tava falando Sobre Braindance Porque ele comprou Algumas fitas De Braindance E ele não tá sabendo Como é que usa E aparentemente Ninguém tá falando disso Porque o Braindance No jogo Tá só em algumas missões Você não pode Você usar o Braindance Eu espero Eu espero que a gente possa Porque se esse feature Se esse elemento Tivesse Tivesse sido tirado Do jogo Vai ser uma puta De uma pena Eu mesmo comprei Cinco fitas de Braindance Todas de sexo Eu queria umas diferentes E o cara só tava vendendo de sexo Aí eu comprei de sexo É, você tá querendo ver sexo no Braindance Tô, foda-se Eu quero ver tudo no Braindance Tudo Até os Braindances Ilegais Eu quero ver É um negócio maneiro Você tem Algo parecido Em Watch Dogs Quando você invade As câmeras Nos celulares Os notebooks As câmeras de segurança E você fica observando As pessoas A diferença É que no Braindance Essas coisas são gravadas E supostamente Você tá sentindo O que a pessoa Que gravou Sentiu Uma pessoa gravada E no Watch Dogs Você só fica observando Você não faz nada Você não interfere em nada Você não pesquisa nada Você só observa O Ubisoft é boa Em ter ideias inovadoras Até hoje As pessoas copiam Por exemplo Aquele sistema De subir em torres Que é original Do cara Que criou Lá no Ubisoft E você sobe Na torre Para marcar Os objetivos Para sincronizar O mapa Todo mundo usa Isso hoje em dia Isso é tão lindo O literário Continua a me Você sabe Não é tentado Por um nome Ou por um preço Suspicio Lá O preço Os números Inoficiados Já tem o número Decebado Em dozenas Mas Deixe seu Vitor Lá Lá E C Volte com você Muito pronto Como é Na tarde? É um mirage? Um hologram? Não, meus amigos É um céu aberto Mas não Deixe o de mim Vamos lá e Enfim o sol Dirigindo com calma Suave Curtindo a cidade Eu tentei entrar em um clube de striptease E não tinha Nada lá dentro Espero que isso mude Encontrei algumas prostitutas Uma Duas na verdade Lá na Acho que foi Japantown Acho que foi Japantown Ou foi no Kabuki Mas eu não fiz Choo Choo não Eu tava com pressa de fazer outra coisa E deixei pra outra hora Essa música é tão legal Essa música que tá tocando Acho que é Welcome to Night City O nome dela Acho que esse último pedacinho de linguiça Vai pra Priscilinha Priscila Pronto, ela matou o último pedaço de linguiça Agora a última gotinha de cerveja Rapaz, eu tô sozoso Joga essa porra Que cerveja amarga Aí ó, foi bem aí que eu tentei entrar E eu não consegui Eu não me lembro se eu entrei e não tem nada Ou se eu não consegui nem entrar Mas eu não consegui passar pelo guarda-costas ali É uma pena É uma pena São esses espaços vazios que eu falo que a CD precisa preencher E dê graça pra gente Dê graça Olha só, deixa eu falar um negócio É... A Misty Alguém cantou a bola Que ela era uma referência direta A personagem da Daryl Hannah No Blade Runner Eu não me lembro quem foi que cantou essa bola Na época do Lore ainda Isso lá em novembro Mas eu só vou dizer uma coisa pra você que cantou essa bola Se você estiver vendo esse vídeo agora Você acertou na mosca, brother Não me lembro nem se foi uma menina Se foi uma menina Sister, você acertou na mosca Mais pra frente no detonado Eu não vou falar agora Por que que eu tô dizendo isso Mas mais pra frente no detonado Tem um puta de um easter egg Que prova isso Com todas as letras Ou com todas as imagens Aí quando chegar lá Eu vou mostrar pra vocês A Misty É a personagem da Daryl Hannah No Blade Runner A androide que a Daryl Hannah Aquela gatíssima da Daryl Hannah interpreta É a Misty Aquela gatinha da Daryl Hannah Gente, isso é uma coisa maravilhosa De fazer em Night City Explorar Você entrar em becos Entrar em buracos Isso é muito massa Poderia ser mais foda ainda Se a CD tivesse completado Com mais conteúdo Olha a Chaninha aí Chaninha, Chaninha Né Priscila? Não vi nenhum cachorro Em cyberpunk ainda Priscila Tá feliz, né? Tá feliz Não mora mais na rua Tá gordinha Todo dia quando eu vou dormir Ela pula na minha cama Pra dormir junto Né Priscila? Cara, como eu amo o Reaper Docks Nesse jogo Eu amo demais Só tem um problema Depois da animação que você tem com o Victor Vector Que você vai ver agora E vocês todos já viram Acabou as animações Quando você compra outros implantes Você vai lá e instala Você tem que estar no consultório do Reaper Dock Pra poder instalar ou desinstalar os seus implantes Você não pode fazer isso no meio da rua, por exemplo Ou no seu apartamento Mas não tem animação nenhuma mais Isso é uma pena É uma pena Eu gostaria que eles dessem a opção de você poder escolher Ter animação ou não Mas deveriam dar opção pra você poder escolher É uma pena A imersão corta absurdamente Depois que eles tiram Esse elemento da gameplay Ou do jogo Como você preferir Preciso de um novo kit Mas ferramentas, não ferramentas, Vic A hora que eu subi o meu lado e peguei A verdade? Agora? Finalmente? Vic, a coisa está ficando real Eu tenho um trabalho de Dexter Deshawn Há um grande errores A técnica que pode performar A Dexter Deshawn? Bem, isso é algo Mas deixa eu pensar Você ainda não pagou você Olha, pra pagar esses 21 mil Pro Victor Foi difícil Depois que você consegue Os seus primeiros 15, 20 mil Aí você consegue toda hora Porque a tua moral vai subindo É moral o que fala? Não é moral É outra coisa Daqui a pouco eu lembro Vocês sabem do que eu estou falando É... E aí, à medida que vai subindo A recompensa pelos trabalhos Você vai recebendo melhor Então, no começo Como você tem Se é pouco conhecido Você recebe pouco pelos trabalhos E é difícil pagar o Victor, viu? Mas eu paguei Toda vez que você paga O que você está devendo Que você encerra os trabalhos Da forma que eles pediram Pra você encerrar os trabalhos Enfim Quando você é eficiente Você vai ganhando Essa moral aí Daqui a pouco eu lembro a palavra Mas vocês sabem Do que eu estou falando Hum Parece que poderia vir Em handy Então Você te deu a minha palavra Eu lhe pagaria Mas Isso Talvez seja Muito rico Para o meu sangue Nós vamos trabalhar Uma coisa Agora Eu estou apenas Para fazer certeza Que você se tornou Em uma peça E ele está na mão Você peruse E escolhe E escolhe E ver o que está acontecendo Ele tira Eu achei que era um implante Fixo na mão dele Mas não é É uma luva Que ele atarracha Ele amarra E depois ele tira Da mão dele Se ele precisar Eu fiquei imaginando Que merda Você sacrificar Uma mão Para ter ferramenta No lugar Que porcaria Essa mão Só vai ter uma função Para o seu trabalho Você não vai poder fazer Mais nada Você não pode usar Para se limpar Para se masturbar Para fazer carinho Numa pessoa que você ama Nada Vai fazer carinho Com alicate Com agulha Não tem como Mas daí Depois que o jogo Depois que eu entrei Em Night City Que dá para ver Bem aqui A mão dele Ali Aí você vê Que realmente É um negócio Que Eu estava na dúvida Se era fixo Ou se era amarrado É tipo uma luva Olha o detalhe Da almofada Totalmente gasta Isso aqui é sinal Não só de muito uso Mas também É um sinal De idade Você vê Que ele está Ganhando a vida dele Ele está conseguindo Ganhar a vida dele Se tivesse novinho Das duas uma Ou ele tem grana Para ficar repondo O material dele Toda vez que está Ficando velho Ou ele não tem cliente Nenhum Por isso que não gasta Aí eu ia tentar Tirar uma foto dele E de mim junto Mas não dá Quando é Tipo Animação fixa Cinematic Vamos dizer assim Não é bem cinematic Vai mas É uma cutscene Não deixa de ser Uma cutscene interativa Aí você não tem Muita liberdade No modo foto não Eu disse Não sei quantas vezes Eu vou repetir Os efeitos sonoros Desse jogo São espetaculares Muito bons Ó Barulho de disco vinil Barulho de impressora Da década de 90 Aquelas impressoras Terríveis De lerdas Isso é muito massa Eu já até troquei o meu olho Do Kirush Eu estou com a versão 2 Eu estou com a versão 2 Dele já O meu implante de mão Que eu estou instalando aí Eu também já troquei Eu botei um Que me permite usar Armas inteligentes E eu vou falar um negócio Para vocês Arma inteligente É foda Para caralho É muito massa Usar arma inteligente Não tirem nada Nada A imersão A diversão Do jogo A arma fica muito fácil Na moral Põe no difícil E joga com arma inteligente Vale a pena Isso deveria funcionar Como um charme Agora desenhar sua arma Você deveria ver Sua armada Em um novo lugar Como é o neurovírus Do último trabalho Você pode compreender? Uma coisa maneira Também desse jogo É que dependendo Da arma que você está usando Ele Não só vai O jeito que ele vai carregar A arma vai ser diferente Carregar assim Municiar Que eu digo E também a forma Que ele fica Mexendo na arma Eu achei esse detalhe Muito maneiro Muito maneiro mesmo Ajudou muito Na minha diversão E na minha imersão No jogo Olha aí É um problema A mão atravessando A jaqueta ali Probleminha Que eles vão ter que consertar Eu adoro O personagem do Victor Que cara legal Que cara tranquilo Você vê que ele é solitário Você vê que Você vê que ele é um cara que Tá querendo uma amizade Mas ao mesmo tempo Ele é um cara isolado na dele Lida bem com a tristeza E com as frustrações dele Ele é um personagem complexo Eu gostei demais Desse personagem Desse Victor Vector Do Reaper Doctor Em português É medicânico Que eles chamam Médico com mecânico Medicânico Muito bom personagem Muito interessante Olha o gatinho aí Shani, shani, shani Olha ele aí Vai saber se é um androidezinho Ou se é um gato de verdade Deve ser um robozinho Um bicho de verdade Não ia estar dando mole No meio da rua Assim ninguém ia pegar ele Que personagem gracinha Essa mist Que menina gracinha Puta merda Que menina legal Muito gracinha Ela Demais 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 Dá uma olhada aqui Deixa eu parar rapidinho Dá uma olhada nisso aqui Isso aqui não pode ficar assim Gente Não pode Um espaço vazio desse Com um vidro em volta Uma pessoa lá dentro Não tem porta Não tem Mobília Não tem nada Não pode ficar assim Olha essa mulher Com esse short gema Camisa azul celeste Verde fluorescente Sei lá Sacafona Apareceu aí Isso aí É um trilha rede Ou netrunner Eu prefiro falar netrunner Por costume mesmo Embora trilha rede Seja um nome Foda Achei massa A tradução que deram Mas esse aí Não dá pra mexer não Tem aquela caveirinha Vermelha ali Ou seja É um nível Muito Muito mais alto Que o nosso No jogo World of Warcraft Quando tem uma caveira Vermelha em cima Esquece brother Esquece Eu já tentei Várias vezes Enfrentar É morte Um hit Um kill No The Witch 3 Mesma coisa Então nem vou tentar No Cyberpunk Ah deixa eu falar um negócio Eu vou adiantar Um micro spoiler aqui Vou falar sobre El Capitano Que foi descrito Durante o lore Como um cara Que lembrava demais O Sylvester Stallone Infelizmente Não só Não lembra fisicamente O Stallone Como não é o Stallone Dublando o personagem Infelizmente Ele entrou em contato Comigo Quando eu passei Perto da Do deserto Depois do prólogo E conversou comigo Queria vender uns carros E dar trabalho Pra mim E não era ele Uma pena Pena Fiquei triste Achei que eu ia ver Meu maior ídolo Do cinema Um dos maiores Da vida Num dos jogos Mais esperados Do ano E que Apesar de muito bom Tem muitos problemas E Enfim Não é o Stallone Quem sabe o Stallone Entre numa expansão Quem sabe Teve gente Que já encontrou Hildo Kojima Teve gente Que também Já encontrou Ozob Várias pessoas Estão encontrando Ozob Não sei se elas Seguiram a dica Do Jovem Nerd O pessoal do Jovem Nerd Foi um dos primeiros A encontrar o Ozob Eu não quero ver dica Não quero nada Quero encontrar as coisas Sozinho No meu tempo Na minha velocidade Teve até um comentário No vídeo passado Que era um puta De um spoiler A respeito do nome Do V Mas o cara foi legal Ele botou spoiler Deu um monte de espaço E escreveu spoiler Lá embaixo Aí eu pude evitar O spoiler Dirigir em primeira pessoa Não é tão bom Tão tranquilo Quanto dirigir em terceira pessoa Eu prefiro dirigir em terceira Na verdade Se eu pudesse escolher Pra minha preferência Eu queria dirigir Em primeira pessoa Pra ficar olhando o painel E tal Mas é muito mais difícil Pra mim Foi muito difícil Então eu acabo dirigindo Em terceira pessoa E tal Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E fui resolvendo tudo pelo hacking. Eu não dei um tiro, eu não saquei minha arma, eu não tirei ela do coldre. Resolvi tudo da calçada. Eu achei isso muito foda, velho. O meu personagem corpo vai ser porradeiro purinho quando eu fizer minha segunda rodada de jogatina. Então você pode fazer a jogatina que você quiser, cara, do jeito que você prefere. Só que eu preciso dar um conselho óbvio pra vocês. Quem quiser jogar furtivo tem que ser um sniper. Não é ter uma arma sniper, é ser um sniper. Como assim? O sniper, ele urina na própria calça, ele defeca na própria calça. Ele fica horas parado na mesma posição, mal respira. É um cara, em outras palavras, absurdamente paciente. Ele fica muito tempo esperando a brecha perfeita. Então se você quer jogar furtivo, você não precisa, obviamente, ser um exagero, como eu estou dizendo. Mas ele é basicamente uma jogatina, uma gameplay de paciência. Você tem que fazer as coisas devagar, com paciência. Vocês vão perceber à medida que eu estou jogando, como jogar furtivo pode ser super divertido e interessante, desde que você não tenha pressa. Isso, por um acaso, foi um assalto que eu descobri muito sem querer. Aí eu resolvi subir no telhado e eu encontrei esses caras aí fazendo essas merdas que eles estão fazendo ilegais. E aí eu resolvi intervir, ajudar a polícia. Só que aí eu ainda não tinha as manhas ninja, não tinha os paranauês ainda. Eu melhorei demais. Como jogador stealth. Mas isso é o começo do jogo. E eu ainda estava sendo noob para caramba na questão stealth. Eu sou noob, tá, pessoal? Vocês já devem ter percebido. Eu sou jogador casual. Eu me divirto. Não sou competitivo. Minha diversão é fazer na minha velocidade, tranquilo. Mas eu melhoro. Apesar da minha noobice, eu melhoro. Eu peguei muito loot legal nesse telhado aí. Muito loot legal. Ó, peguei minha primeira arma tecnológica. Só que eu não tinha o link para poder usá-la. Esse link, se eu não estou enganado, você vai conseguir pegar depois que você terminar o prólogo. Talvez antes. Mas você vai ter que ter muita paciência, porque ele custa dinheiro. E vale a pena, hein? Vale a pena. Usar a arma tecnológica é tão maneiro quanto usar a arma inteligente. Ó que legal a dublagem. Tá em... Eu acho que é chinês ou japonês. Acho que é chinês. Não, não. É japonês mesmo. Acho que Tiger Claw, se eu não estou enganado, é japoneses. É gangue japonesa. Mas enfim, olha que interessante. Ela não fala inglês. Ela está falando em japonês. Igual no Shadow of the Tomb Raider. Tinha locais em que as pessoas falavam o próprio dialeto, não falavam inglês. Isso é muito maneiro. Muito, muito, muito maneiro. Esses cacos que a gente encontra para depois ler, alguns são bem interessantes, outros nem tanto. Eu não sei porquê, mas no The Witcher 3 eu lia tudo. Eu li os livros, eu lia tudo. Em Cyberpunk, eu leio bastante coisa, mas outras eu simplesmente começo a ler, perco o interesse e fecho. Não me perguntem o motivo. Esse visual chapoca dos monitores, dos laptops em Night City são tão maneiros. Não sei porquê que esse chapoco de hardware é tão atraente. A gente vive numa realidade em que tudo cada vez é mais fino, é menor, se possível transparente. E aí você chega numa realidade dessa, futurista, uma tecnologia ultra mega avançada e você vê uns trambolhos, chapocão desse. E é tão maneiro. Eu exploro, pego loot, tudo com calma, sem pressa. Gente, é tão bom aproveitar um jogo que você está gostando, é tão bom, é tão bom, sério. Experimente um dia, só uma vez, não correr com a tua jogatina, pra você ver como é maneiro. Se você se diverte correndo, esquece o que eu estou falando, continua correndo de boa. Mas é que eu acho que você está perdendo uma boa oportunidade de curtir muita coisa porque você está com pressa. Esse esquema de invadir, nesses hackeamentos aí, eu, depois de um tempo, eu peguei qual é a... Eu entendi qual é a parada. Nesse detonado aí, vocês ainda vão me ver batendo a cabeça. Mas hoje em dia, é difícil eu não pegar o nível 3, que é o nível das melhores recompensas. É muito difícil. É quase impossível. Já peguei qual é a parada dessa... Dessa mecânica aí. Tá vendo? É na paciência. Paciência, igual um gato. Igual um felino caçando. Você quer garantir tua comida? Vai devagar. Vai devagarinho. Vai devagarinho. Ela está tentando me invadir, está vendo? Filha da puta está tentando me invadir. Olha lá, matei ela. Está quase me invadindo. Olha lá. Eu mantive uma distância mínima necessária e cancelou a invasão. Isso eu descobri sem querer, tá? Eu deduzi que poderia ser isso por conta do Watch Dogs. E deu certo. Então, quando você estiver sendo invadido, eu tenho quase certeza, se vocês correrem para muito longe do invasor, a invasão é cessar. A invasão é cessada. Priscilinha está mandando oi para todo mundo. Está aqui pedindo carinho. Bichinha carente, tadinha. Não é, Priscila? Bonitinha. Passeia todo dia. Passeia todo dia. Olha, eu não tenho usado muito a questão do nome das ruas. Acho até que eu poderia usar. De qualquer forma, na esquina da Farrier, eu teria que mostrar outra rua para poder dar dica para vocês. Eu teria que mostrar outra rua. Porque na esquina da Farrier com sabe-se lá o que, que eu não mostrei, você encontra essa galerinha aí no topo do prédio. Desses podem fazer esse que eu acabei de fazer. Eu devia ter mostrado a outra rua. Aí ficava fácil. Era só vocês procurarem as duas ruas e pronto. Está vendo como dirigir em primeira pessoa é ruim? Para mim, para mim. Por isso que eu acabo escolhendo dirigir na terceira. Eu queria dirigir na primeira. Mas, eu não consigo. Eu não consigo me ajeitar. Então, na terceira eu sou um pouco menos pior. Olha aí. Isso que eu falo. Isso aqui não pode ser assim. Pode ser esse espaço vazio aqui. É uma pessoa ali à toa. CD tem que arrumar isso aí. Aquele profeta ali. Meu irmão. Será que tem alguma coisa com esse cara? Ele joga muita teoria conspiratória no ar. Ele não pode ser só maluco. Não é possível. Tem que ter alguma coisa nisso. Você realmente acredita que as pessoas que te vendem, suas olhos mecanicais têm resistido a tentação de pôr por eles? Cameras estão em todo o nosso. Até dentro de nós. Se você gostar, você... Se você gostar de ver e dar uma merda, eu teria meio da cidade do mundo e meio da sua corpão. E se você é o seu pai? É interessante a galera fica tirando uma foto dele. Fica filmando ele. Acho ele extremamente exótico pelas coisas que ele diz. Pelo fato dele ser um sem-teto. Apesar de que não é algo tão raro assim em Night City, né? Olha que coisinha fofa essa miste, cara. Eu adoro esse lado maluco, beleza dela. Que NPC gracinha essa miste. Puta que pariu. Sim, ele escolheu apenas a coisa para mim, também. Eu sinto uma verdadeira conexão com essa miste. Podemos dar uma espécie para você agora, se você gostou. Sim. Por que não? Ela está falando de Johnny Silverhandle. Hum, interessante. Acho que ela está de novo falando do Silverhandle, além de outras coisas. Eu acho massa que no final, como ela só deu notícias difíceis e algumas até ruins, ela vira para ele e diz, não, mas fica tranquilo, às vezes eu que li errado as cartas. Não, não leu, Misty. Você leu certinho. Não leu, Misty. Ela é muito fofinha. Puta que pariu. Eu estava indo tentar pagar o Victor, só que eu esqueci que eu estava devendo 21 mil para ele. E, obviamente, eu não tenho 21 mil. Repare que no monitor dele, luta de boxe. Boxe é o esporte número um do futuro. A galera é enlouquecida com o boxe. Essa conversa do Victor com o V é perfeita. Eu não sei se vocês repararam na conversa quando vocês tiveram essa conversa com ele, se vocês tiveram. Mas, basicamente, o V diz, você é o único camarada que eu vejo que está satisfeito com a vida que tem. Todo mundo quer mais, mais, mais. Você está satisfeito. E aí ele dá aquela resposta mais sábia possível. Chega em uma determinada altura da sua vida, quando você alcança certa idade, que determinadas ilusões você perde. Você aprende a dar valor para outras coisas. Eu não tenho nada a acrescentar no que ele falou. Nada. 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 Vamos lá. Explorando telhados, aleatórios. Não tenham medo de explorar nada, hein? Vocês podem encontrar coisas muito boas apenas por explorar a cidade. Eu resolvi entrar no elevador, que estava ali há um tempão e eu sempre ignorei. Quantas vezes você já foi no Reaper Doctor, no Victor, e nunca teve curiosidade de entrar nesse elevador aí? Obrigado. 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 O que é que é isso, o que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que você está fazendo? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você pode reconhecê-los pelo seu clube. Ah, por falar nisso, acho que é agora. Será que é agora que eu tento entrar no clube? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você anda por esses pequinhos, essas vielas. Você encontra muitos comerciantes, mas você não consegue interagir. E quando você interage é uma coisa assim, o básico do básico, que é um menu onde você pode comprar os itens ou não. Isso é uma pena. A maioria desses vendedores deve ser possível interagir com eles. Então, né? Bottoms up. Bottoms também pode ser traduzido como traseiro. traseiro pra cima, mas bottom também pode ser tipo a parte mais embaixo, né? A parte mais inferior e up a parte mais pra cima, mais superior. Então... Ali pode ser... Pode ser... Enfim. Vocês sabem. Vocês sabem. Vocês sabem. Vocês sabem, inclusive, pela foto o que aquilo ali quer dizer. Até agora eu não tive uma experiência de chuchu nesse jogo aí. Olha esse Ray Tracing. Ei, Ray Tracing. Come meus FPS todinho, mas deixa o jogo lindo. Imersivo. Na verdade, o que deixa o jogo lindo é a textura, né? Mas tudo bem. Vocês repararam que o V... É a única coisa que não é refletida em espelho nenhum, a não ser o espelho do banheiro ou o espelho de algum banheiro. Eu passo na frente de superfícies espelhadas e aparece tudo menos o V. Puta que pariu. Ó... É... Mais um problema que você pode ajudar a polícia. Denúncia de crime. Duas pessoas aí. Eu tinha um nível baixo. Eu tava num cagaço. E aí eu não entrei pra resolver rápido. Mas... É bem simples isso aí. Se você quiser pra ganhar um bônus. E reputação... Reputação, lembrei o nome. Não é moral. É reputação. Pra ir aumentando a sua reputação e tal. É uma boa... É um bom treino. E aí, para o prazo. É uma quição. Eu vou te atender o barco. Ale... Eu vou te atender o barco. Eu estou te atender o liso que eu fale. Eu não sei o que eles me falam. Eu vou te atender o barco. E aí euменo. Eu odeio essa carolinha... Eu não gosto desse carro do carolinha. Eu não me falo. Eu não me falo. Eu vou te hum. Eu não me falo. Ele me falo. Eu não me falo. Eu não te� vou te confiar. Eu te amo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? As azuis que são as raras E se eu não me engano as roxas Que são as épicas talvez Que o lendário é dourado Aí eu tenho mais desmontado As minhas armas do que vendido Até porque o valor De venda das armas não é tão alto Assim Aí eu não sei, queria saber de vocês O que vocês acham melhor? Desmonta as armas ou vende? As que você não vai usar Eu estou desmontando as minhas Para ter as partes Para poder fazer as melhorias E criar as coisas É uma pena Você não pode pegar uma revista dessas aí Para levar para além Pô, no Mafia eles dão as revistas de mulher pelada Ah, caramba Pô, CD Cadê minha revista de mulher pelada? O que você quer? Ei, jogo lindo O que você quer? O que é isso? A gente está no Motel No Tel Que é um dos pontos de encontro No final do prólogo Se tudo der errado na tua missão Você tem que encontrar O Dexter de Sean nesse motel aí Isso daí inclusive aparece Naquela cinemática Que a C.D. revelou Coisa linda Olha isso Jogaço Tchau 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 Foto é vida Foto é vida Estamos chegando no finzinho aqui Por que não encerrar com o modo foto Essa foto aí é do meu antigo V Ainda é o meu V antigo Não é o meu V com a build atual Refeita Nem o V é o V que eu Que eu refiz Esse daí é o antigo Mas não tem problema Mas não tem problema Tudo que eu estou mostrando aí Eu fiz Depois que eu Criei o V novo Cara de filme antigo Muito cara de filme antigo Se eu não me engano Eu vou usar nenhum frame Para essa foto O modo foto Precisa de umas melhorias O foco nele Não é tão bom Como por exemplo Nos jogos da Ubisoft Ou mesmo no Man's Sky Precisa melhorar um pouco O modo foto Do Cyberpunk É um bom modo foto Mas precisa de um pouco De alguns ajustes Algumas dessas opções De ajuste bem básico Estão fora Estão fora do modo foto De Cyberpunk 2077 CD tem que trazer Essa opção Eu bebi cerveja Tomei o Zonzo E o cara Que está dirigindo Esse carro Está pior do que ele Normal Normal Se você não fizer Uma barbeiragem No jogo Você é um cara Muito diferenciado Eu queria saber Como é que entra Com o veículo Dentro do Mega Prédio É isso que eu queria saber Porque eu não consigo Entrar com o meu veículo No Mega Prédio Só consigo entrar a pé Eu queria estacionar ele lá Na área interna E não consigo Não consigo Entra com ovo Não consigo Não consigo E não consigo Entra com ovo Não consigo Não consigo Não consigo Beleza, pessoal? Tá bom pra vocês? Mais um comentado Mais um comentadinho E tem que trabalhar nos próximos, né? Tem que trabalhar nos próximos Porque a repercussão desse primeiro comentado que eu postei Foi bem melhor do que eu imaginava Já que vocês estão dando feedback positivo Estão assistindo o vídeo E estão gostando Estão me dando visualização Estão me dando feedback Estão respondendo Estão mandando comentários Falando sobre isso Então eu estou empolgado, vou fazer mais um Tá aí, esse foi mais um comentado E vou trazer outros Já que vocês gostaram Fiquem aí com a gangue Como é que é o nome dessa gangue mesmo? United Exile A gangue dos Wraiths Seriam Seriam as aparições, né? A gangue Nômade E em breve eu volto com mais vídeo Um abraço Valeu e até a próxima Até la próxima Tchau 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 Tchau